Coisa boa é para ser compartilhado meus amigos Acabei com a casa. Destruí a casa toda Falta um geofrano tirar aquela parte de cima daquela massa amarela Tirar aquele excesso de massa ali O quarto já foi embolsado A parte de cima já é onde tem a cinta E essa massa está muito dura Por isso que eu não vou tirar ela Aqui embaixo decidi quebrar Porque aqui tinha uma rachadura Aqui tinha uma rachadura também Resolvi quebrar ali porque apresentou tipo uma infiltração Então ali já fiz logo, já estou aqui mesmo Já vai quebrando, já vai fazendo logo tudo Aqui também, aqui antes eu também não tinha visto Aqui tinha um guarda roupa, um armariozinho Esse armariozinho que está aqui Ele estava aqui atrás dessa porta Eu também não tinha visto, depois que eu vi então Quebramos também E aqui ó Eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou estar enchendo agora Essa parede aqui que vai ser uma porta Vai ter uma porta aqui Então eu vou encher agora Travar mais ela aqui e vou encher Aqui atrás que vai ficar a pia Nessa parte aqui Fica daquele jeito ali Ó Aí aqui vai ter um ambiente da pia Aí é tomada Aqui é o vaso, já mudei o vaso Aí é isso aí ó Então a gente vai continuar aí Valeu Olá meus amigos Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu falei para cortar E vou tentar fazer o mínimo de poeira possível E como que eu vou estar fazendo isso? Dessa vez não vai ser utilizando a garrafinha Nem aquela mangueirinha Vai ser utilizando essa ferramenta aqui Que eu e minha filha inventamos Para estar facilitando a vida da gente E dos clientes também Tá bom pessoal? Continue acompanhando a gente nesse vídeo aí Se caso Ele quiser deixar aquele like aí Eu vou estar agradecendo vocês aí De coração E se não for inscrito Se inscreva no canal Vale a pena pessoal Vale a pena Vai por mim E ai E ai E ai E ai Tá bom Na água E ai Muito bom pessoal Muito bom Se eu for fazer um pedacinho aqui Só tocar aqui, meu amigo Vai prestar a mim O ideal é não botar muita água Não coloquem muita água, valeu? Pode abrir, pode abrir Pode abrir Pode abrir Vamos lá, tem comentários aqui que é até legal, tem que tirar dúvidas, sentar aqui um pouquinho, tem comentários aqui no canal que é até legal, ah beleza, você não pode cortar com uma mão só, você tem que cortar com as duas mãos, mas olha só esse modelo aqui ó, essa daqui é SSP, a segunda linha da Maqueto, eu também não sabia que era a segunda linha, só havia escrito Maquita aqui e comprei, beleza, foi mais barato, essa daqui não aguenta muito trabalho, essa daqui já é a terceira ferramenta dessa aqui, que eu comprei três na época, deixa eu desligar ela aqui, Então essa daqui, o pessoal fala assim, você não pode cortar com uma mão só, mas vamos lá, se eu for cortar com duas mãos, duas, olha o que eu vou ter que fazer, olha, eu vou ter que cortar com isso aqui, Eu não tenho aonde pegar aqui, a coisa que vai dar é essa aqui, tendo em vista que se eu botar assim, mas olha só, o impacto dela é sempre jogando pra cima, ela como eu já disse no outro vídeo, ela roda assim, Então ela vai jogar pra cima, minha mão vai tá aqui, eu não tenho aonde pegar aqui, tá vendo aqui ó, eu posso até empurrar ela, mas aí, não vai ter como eu colocar a esponja aqui, Você vai ter uma ideia pra tá fazendo tudo junto, essa ferramenta é copiada, mas vai ficar mais pra frente, Então essa outra ferramenta tá no processo de patente, a gente vai aguardar um pouco pra depois a gente tá vindo com uma outra, tá bom pessoal? Mas já tem já, então, a ideia, dá pra cortar com uma mão, deixa isso aqui rígido, fixo, firme, tá? Então você vai cortando, e é aquilo que eu também já disse pessoal, só vai dar um impacto se você fizer isso com a ferramenta, entendeu? Ou se você fizer isso com a ferramenta, essa ferramenta aqui, ela tem uma rotação, e você vai vendo o quanto ela tá cortando, não adianta eu querer cortar, Daqui até aqui em um segundo, que eu não vou conseguir, eu vou me machucar, ela vai travar, no momento que eu afrouxar um pouco, ela vai voltar pra cima de mim, tá? Vamos lá, o exemplo é esse aqui, eu tô vindo, forçando, ela travou, ela já vai jogar, porque o meu braço já vai cansar, Eu não vou ter força pra chegar até o final, no tempo que eu quero, vai me machucar, valeu? Mas muito cuidado disso aqui, e é só pra tirar a dúvida também do pessoal, ó só, acontece o seguinte, eu vou falar pra vocês, Porque eu já cortei, eu, eu tô falando, eu já cortei várias madeiras com o disco de serra, pessoal, é errado, é errado, mas olha só, vamos ser bem sinceros, Nem todos os profissionais tem condições de comprar um traçador, antigamente, então, menos ainda, Várias vezes eu tive que trabalhar, utilizando essa aqui, pra botar telhado, cortando o meu jeito ali, com calma, com cuidado, com cautela, Pra não se acidentar, mas pra poder levar o meu pra dentro da minha casa, honestamente, valeu pessoal? Então eu sei, mas se puder, ter essa ferramenta aqui e a outra, pessoal, vai em busca, se não tiver, só tiver de disco de madeira, Pô cara, que Deus proteja vocês aí, valeu? Porque realmente é perigoso, mas eu sei que vocês também tem que levar pra dentro da sua residência, honestamente, valeu? Um abraço a todo mundo aí que assistiu esse vídeo aí, valeu? Continue com a gente aí meus amigos, e eu vou continuar aqui, valeu? Um abraço a todos. Então aqui pessoal, como é que ficou o corte, para quem não viu ainda, como ficou o corte. Essa parte aqui, eu vou estar removendo, essa, essa aqui, essa e essa, por causa dessa rachadura. Se você não viu o vídeo ainda, dá uma olhadinha aí na playlist aí, nos vídeos do canal, que tem aí, tá? A reforma direitinho, naquela outra parede ali também, coloquei travessalhos ferro, de fora a fora, tá? Essa parte de trás aqui também coloquei ferro, e aqui ó, deixa eu passar aqui, só para quem não viu, tá? Aqui embaixo eu tirei a infiltração, e essa parede aqui eu travessei ferro, que é a mesma do banheiro. Essa aqui, ela tinha uma rachadura que vinha dali para cá, ó. Estou removendo a parte de cima, aquela parte ali já é a massa PVA, tá? Aqui também eu vou ter que retirar aquela massa lá de cima. Vai decidir hoje se aqui vai ser colado o piso, tá? O piso em 3D, nessa parede aqui. Aí ó. Aqui tem 4 metros, 3,90 alguma coisinha. Aqui ó, o comprimento dela. Como é que ficou aqui, ó. Agora a gente vai ter uma noção melhor. Então é isso aí, pessoal. Continue acompanhando aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.